...do hospital de trauma, onde ela tem informações sobre uma criança que foi vítima de bala perdida. Ô Sabrina, como é que foi isso, minha filha? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi Bruno, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Olha, uma troca de tiros que aconteceu ontem no bairro São Bento, na cidade de Baier, deixou uma criança de 8 anos gravemente ferida. A criança, inclusive, estava retornando de um atendimento médico de prática, que estava acontecendo lá na UPA de Baier. E quando ela vinha retornando já desse atendimento, chegando perto, inclusive, de sua casa com os pais, foi surpreendida com a bala perdida e essa bala, esse tiro, atingiu a cabeça da criança. Os pais, inclusive, no momento não sabiam do que se tratavam, escutaram, inclusive, vários disparos de arma de fogo, mas nunca imaginaram que algum daqueles tiros iria acertar ou eles ou a criança, que, infelizmente, foi vítima. Na hora, a mãe, inclusive, no ato de desespero, nem saberia identificar que aquilo teria sido um tiro. E aí voltou para a UPA com a criança, mas quando chegou lá na unidade, foi informada que o estado era muito grave, que precisava ser transferida. A criança de 8 anos, que estava com um tiro na cabeça, veio transferida aqui para o hospital de trauma. Ela chegou de forma imediata, já passou por uma cirurgia médica, isso aconteceu ontem por volta de meia-noite e 24. Ela deu entrada aqui 10 horas da noite, mas meia-noite ela já tinha feito a cirurgia, porque o caso era de emergência, e ela ficou internada na UTI pediátrica aqui do hospital de trauma. Agora há pouco, saiu um boletim informando sobre o quadro clínico da criança de 8 anos. Ela segue bem, a cirurgia foi, de fato, bem realizada. Ela sorriu após a cirurgia, segundo os médicos estavam informando, mas requer bastante cuidado. O quadro clínico dela ainda é grave, é considerado grave, devido à gravidade dos ferimentos. Mas a cirurgia foi bem sucedida, Bruno. Às 11 horas da manhã, uma nova equipe vai retornar para avaliar o quadro e dar maiores informações a respeito desse caso. Ainda não se sabe, relacionado a essa troca de tiros, o que teria acontecido na cidade de Bahia. Inclusive, a própria polícia ainda está em investigação a respeito dessa situação. Mas, infelizmente, essa criança de 8 anos foi vítima de bala perdida e segue internada em quadro clínico grave aqui no hospital de trauma. É com você, direto aos estúdios. Sabrina, olha, atenção. Betinho Nascimento está comigo agora, porque a vítima do acidente...